Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. As inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, terminam hoje exatamente às 23 horas e 59 minutos. Nós vamos saber com a repórter Daniele Popov quantos estudantes já se registraram no sistema até o momento. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bem, o último levantamento divulgado pelo Ministério da Educação na manhã de hoje aponta que, até o momento, 575.303 estudantes já se inscreveram no SISU, um número que já ultrapassa em 13% a quantidade de inscritos do ano passado. Essa edição do segundo semestre do SISU tem também um número recorde de vagas e de cursos ofertados. São mais de 59 mil vagas em 76 instituições de ensino. Roberto? O SISU é para quem quer concorrer a uma vaga no ensino superior público, não é isso? Então, explica para a gente quem pode tentar e como fazer. Então, Roberto, o SISU é um sistema em que as instituições públicas oferecem vagas aos estudantes que se submeteram, que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e que não zeraram a prova de redação. Então, o estudante que ficou bem classificado no Enem tem boas chances no SISU. Quem tiver interesse em participar, as inscrições são feitas pela internet, no site que você vê aí na tela. Os candidatos podem escolher até duas opções de curso. O SISU tem uma única chamada, então. O resultado será divulgado no dia 10 de junho, na semana que vem. Reforçando, como você já disse, Roberto, as inscrições vão até às 23 horas e 59 minutos, quase meia-noite. Então, ainda dá tempo para se inscrever. Tá certo, Dani. Obrigado pelas informações. Na formatura de novos sargentos da Marinha, hoje no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar a venda de subsidiárias de estatais sem o aval do Congresso é um avanço. Lado a lado, os novos sargentos da Marinha do Brasil. A cerimônia de formatura no Centro de Instrução Almirante Alexandrino contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. 2.545 sargentos foram aprovados no curso de capacitação. Esse é o maior contingente da história da corporação. O aluno que ficou em primeiro lugar recebeu um diploma do presidente Jair Bolsonaro. Os formandos vão trabalhar em diversas bases da Marinha em todo o território nacional. Entre as novas funções estão o auxílio aos brasileiros, que vivem nas regiões mais remotas, e a proteção do mar e dos rios do Brasil. Depois do evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a criação de uma moeda única na América do Sul. Ele disse que o governo está aberto para debater o projeto e receber sugestões. Tudo para fortalecer a economia brasileira. O presidente também elogiou a decisão do Supremo, que facilitou o programa de privatizações do governo. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que está em comum acordo, vamos assim dizer, na mesma sintonia do governo federal. Nós queremos menos estados, queremos o estado mais leve. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que, agindo dessa maneira, de certa forma, desamarrou a questão das privatizações. E nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto